GALERA, TAMOS AQUI EM WHITEHEIME, EU E RICK FERREIRA, FALA SEU RICK Opa galera, beleza Tá uma barulheira moleque que tá carregando o mapa, agora eu acho que esse povo todo aí consegue nos escutar Que de repente ficou um silêncio em tebão Mas se abrir a tela, é, abriu, cadê RICK, que de RICK, que de tu RICK Olha, olha o caba ali moço, olha o caba tá aqui Ele, ele o vira lá, tá, e tu tá todo cheio de folha Tá bom Beleza, beleza Então tá galera, é, pra valer a situação, nós estamos aqui pra caçar as cabritas novas, tá São os carneiros de DEL, de DAW, é de DAW, RICK, de quem que é os carneiros mesmo? É dos DAW aí moço Ah, deve saber que era um negócio parecido aqui Eu vou levar um 8, um 8, 5, 7 aqui, um bocado de bala, vai que a gente precise Aqui tem umas raposinhas moço, eu vou levar essa 2, 2, 3 semiautomática com a mira 2, 10 aqui Vai que aparece uma raposa, um viado, um negócio assim E eu vou levar a pistuzinha aqui só pra nós acacetar os orelhudos que aparecer no meio do caminho Ah, chamariz aqui do alce né, ô RICK Do alce, do viado Alce Ah, é, ó Olha aí, ó Catei o 8, 5, 7 amarelão aí Ah, o RICK levando 45, 7, 1 Rapaz, esse trabuco não é meio graúdo pras cabritas não Ah, tem uma irmã mais nova dela ali É Só explica pro povo que as vezes não tá ligado aí, que trabuco é esse aí? Esse aqui é a 30, 0, 6 30, 0, 6 Mas, calma aí, é a de alavanca, tá galera? Não, fique lá Aí tá bom, calma aí, calma aí É que agora existem duas 30, 0, 6 né Eles trouxeram também um 30, 0, 6 clássico Calma aí, RICK Ó o tamanho da bicha aí, ó Bonita essa árvore Vamos lá? Vamos lá Então, cai com o pé a correr Tô levando aqui A 223 semiautomática aqui pras raposinhas aqui E a pistolinha pros orelhos Eu ouvi dizer que elas estão por essas montanhas Então, vamos traçar uma rota aqui pra ver se dá certo Seguir aqueles morros ali, RICK Corre na frente aí que o povo te vê, entendeu? Pra saber que nós estamos fazendo uma caçada de dois Pense na dupla perigosa Uma dupla de dois aqui Isso aqui é RICK, tu passou uns dias sem jogar, né seu zoado? Que que aconteceu? Que que te trouxe de volta pro The Hunter? É Já vai dizendo pro povo aí Que a gente já relembra aí os assuntos aí Na verdade Essa é uma das características do The Hunter, eu sempre falo pro pessoal, você criou sua conta, comprou seus itens, tudo, você pode largar aqui, se daqui a um ou dois anos, se quiser parar e voltar de novo, sua conta vai tá aí, seus itens tá aí. Então você põe o membership, adquire novos itens ou não e vamos cacetar os bichos, né seu Rick? Isso aí, eu parei, foi uns 4 meses, eu acho. É. Não, tranquilo, então fala pra mim o que que você achou da ideia do The Hunter ter trazido essas cabritas pro White High, ninguém. Mais bicho pra matar, melhor, né? Aí então tá certo, simples assim, é um jogo de caça, tem que ter bicho pra nós matar, né? Então beleza, tá. As cabras de Bush Range lá dos cangurus, tu tem caçado ou não? As cabras de Bush Range, eu matei a primeira coisa. E aí, o que que achou das bichos? Ela até é bonitinha, graudinha, né? É. Ela tem um tipo diferente lá, que ela tem até albino branco lá. É, as variação, né, de coloração dela, bem bacana. Achei bem bonito aquele animal, e por outro lado achei muito bem-vindo, né? Assim como os Elk, que são animais de grande porte ali, é bom de caçar, as cabritas também é um animal muito bacana de se caçar. É. É, o que é bem bonito e bom de se caçar, né? É, achei a merda da raposa aqui, ó. Mas foi só a merda, só uma cagada da bicha. Vamos lá, vamos achar essas cabritas. Ontem eu entrei aqui no mapa e fiz meus primeiros abaixos da cabrita, e hoje... Olha lá a cabrita correndo. Chega aí, Rick, se agacha aí. Por favor. E eu achei uma ali embaixo, acabei de avistar uma passando lá na montanha, tipo aquela lá, galera, tá vendo, tá vendo, tá vendo o carneiro, é o primeiro cabrito macho. Deixa eu mostrar pra esse povo que nos acompanha. Aquilo lá é um carneiro, tá galera, ó lá. E é macho que o bicho, ó lá, o Doc, já focalizei. Carneiro macho destrava no level 3 o peso, e a pontuação destrava no level 5. Ou seja, ele não vai me dizer quantos pontos o bicho dá, não. Mas como a gente tá caçando só pelo abate... Rick, tu quer ter as honras? É um carneiro macho, pode ser o recorde do jogo. Quer que eu marque o bicho ou tu já tá vendo? Marquei, marquei. Ele tá lá em riba, ó. Lá no pé da montanha, ele correu e parou. 180 metros. O que é o que eu posso dizer? Ele tá de bunda pra cá, cara. Eu acho que é melhor eu matar aquele e não rachar outro. É, ficamos nós dois sem o carneiro. O filho da égua desceu o morro. Ele... Não, não. Opa, para de correr. Vem comigo, ele subiu mais aí e encobriu. Só pra dizer pro pessoal, tá? Mapa de White Heim. A gente saiu na casa de cima, tá? Não foi na casa padrão. Doc, mostra o mapa pro povo, Doc. Nós tamo na sala do Rick, tá? Não é o meu. Não saímos na casa padrão. Começamos na casa de cima. Porque, ao que me consta, eles vão tá nas montanhas, tá, galera? Nesses vales, nessas encostas. Pra cá sim, eu não sei se tem não nessa frente. Onde que eu os encontrei foi daqui pra frente. Nessas encostas ali, tá? Então, segue a dica pro pessoal. Vamos seguir aqui. Ó o coelho. Ah, moleque. Ó o orelhudo em alta velocidade. Ele passou e ele foi. Rick. Eita. Pera aí. O cabrito te chamou, amor. Nós temos que atender o cabrito. Tá dizendo que tá lá em Riva. Deve ser aquele que a gente tinha visto. Tá vendo que ele tá lá naquela posição ali, né? Na parte mais alta. Vamos lá matar esse bicho. Logo que o pessoal até gosta de ver a gente aqui gravando e tudo. Mas que eles gostam de ver mesmo, que é quando a gente caca fogo no bicho. Caca fogo no bicho mesmo. Vamos lá, vamos lá. Eu quis dar uma zonra pro companheiro aí. Entender aquele negócio todo. Passa aqui pra frente, moço. Caminho. Pra nós... O demontado. O demontado. Ah, beleza. Aproveitar aqui, ó, Rick. Agradecer o povo do canal. Nós acabamos de completar os 900 inscritos. Ah, acaba bruto, rapaz. É uma beleza de canal, Rick. Ah, mandar um abraço aí pro companheiro Gary do Bug. Ele sempre tá acompanhando lá. O cabo é a gente boa que sobe xilha. Sempre acompanha a gente aqui no canal, né? Lá no canal. É aqui, né? Porque esse é o nosso portal aí das caçadas. Ah, agradecer também o Bugu, rapaz. Ele e sua amada Juliana ali. Tá sempre ligado no derrampo. Falou que não perde um vídeo, moço. Na boa. A gente tá muita risada nessas caçadas. Não dá não, Rick? The Hunter é muito show, cara. E é bom ver o pessoal aí feliz. Tá, mandar um abraço também pro Jean, João Maurício, Ezequias. O companheiro Douglas BR. O Eric Rocha. O Clident. Grande parceiro aí também que nos ajudou. Nessas novas retomadas aí. O Samuel, o LJ, o Bro LJ. Parceiro também. Tá sempre comentando os vídeos lá. Bacana ver o pessoal aparecendo. O Elias Game, o BR Games. E o nosso companheiro Matheus Game. Que não perde um vídeo também. Os cabos é bruto, moço. Falou. Quando a gente mira no bicho, o caba tá torcendo, entendeu? Mas eu acho que não é pela gente que eles torcem, não. Ele tá dizendo que é reelear. É brincadeira, galera. O fato é que é muito bacana a gente receber o carinho de vocês aqui. Aqui no canal é uma ideia que foi se amadurecendo até a gente chegar no lançamento do canal. E hoje a gente tá muito feliz com o resultado, cara. Muito feliz. Tem muita cabra aqui. É, tô vendo que tem cabra pra arriba, cabra pra baixo e nós não atiramos nenhum ainda. Tem alguma coisa errada. Só pra concluir o raciocínio. Chegamos aos 900 inscritos, tá? E aí tamo fazendo o lançamento aqui do carneiro de Del. É de Del ou de Dal? Eu acho que é de Dal, moço. É, não sei quem é a porra do carneiro, não. Mas o fato é que nós viemos caçar ele aqui e lançaram ele ontem. Só pra manter a tradição. Achei, o carneiro tá lá em cima. Ó, Rick, o carneiro correu lá no canto da montanha lá, ó. Ele tá mais pra cima ali. Vem comigo, vamos matar esse carneiro logo que já deu muita enrolação. Vem comigo, vem caminhando aí que nós pegamos esse bicho logo. Eu tô indo atrás do dedo que tá aqui embaixo. Não, vamos... Ah, mata esse aí então que eu mato isso. Pronto, tá resolvido. Isso é uma violência, galera, que vocês nem imaginam, né? Tira pra tudo que é lado. Daqui a pouco o carneiro passa correndo aí. Mas, enfim... Vamos que vamos. Ó, tem 1.5 quilo a... O coelhinho, a lebre americana. Quando a gente fala dessas lebre... Eu lembro de um ocorrido. O Rick tá andando e eu tô ouvindo as pegadas e tô achando que é o animal. Tá doido. Agora eu percebi que as pegadas é bem no lado do Rick. Rick, se a cabrita passar correndo por aí, eu te aviso, tá? Mas a ideia, galera, é a gente cacetar esses bichos. Então o Rick tá ali já quase no backup. Entendeu? O fato é que correu aquele cabrito macho pra cá e nós vamos cacar fogo nele. Eu sempre caçei nessa região. Uma dica que vale pro pessoal, sempre que tá caçando as raposinhas e as lebre, sobe nesse cantinho aqui, tá? Sempre a gente encontra animais aqui nesse canto. Sempre foi um lugarzinho que eu gostei de... De caçar. Nunca bati um bicho muito grande aqui. Ó o carneiro de Dal. Calma aí, é de Dal. É, é de Dal. Tá certo. O Doc já avisou aqui que é de Dal mesmo, tá bom? Vamos atirar nesse bicho logo. Um tiro de coração. Aí não varou, não. Aquele tiro não varou. Ó. Ah, eu compensei aqui. Achei que ele não ia cair. Eu compensei o disparo. Foi bem no bicho. Seu Rick, só tem uma coisa a lhe dizer. Marreu. E a 223 mata o bicho, moço. Tentei varar as costelas dele ali pra acertar no coração, né? Mas não deu, ela não varou. Vamos ver o que que pegou. 61 metros deu corpo e pulmão, ó. Mas eu não tava errado, não. Era só baixar mais um pouquinho, ó. Aí pegava. Passava do fígado dele aqui, aí pegava o coração. Eu vou atirar um retrato desse aqui, que é o primeiro. O Rick não quer sair no retrato aqui, mas eu aqui, não. Pensa num carneiro de qualidade, não. Só... Não, ali tá mostrando o buraco da bala que eu fiz. Que coisa feia. Eu compensei o tiro que ele tava correndo. Toma, aí tá bom. Rapaz, eu tô tentando ir, não. Vou aplicar um filtro aqui, ó. Como ficou legal. Tome. Já temos um carneiro de dao. É de dao mesmo, viu, Rick? Não é de dao, não. É de dao. Quando eu focalizei, o doc registrou carneiro de dao. Enfim, era só um, matamos só um. Tu já matou o outro aí, ou não? Rapaz, o cabo é muito mole. Eu vou correr até chegar no topo do morro ali. Se eu avistar ele dali de cima, eu vou cacar fogo mesmo. Pode ou não? Ah, eu acho que agora pode. Ó lá, é de dao, tá vendo? Carneiro de dao. Tá vendo, galera? O carneiro de dao do Rick ali, ó. Viu? É de dar um tiro nesse bicho que ele já morre. Então, fica a dica pra galera, ó. Nessa região aqui das montanhas, você vai encontrar algum. A gente encontrou os dois já. Você tem que subir lá em cima pra buscar o bicho. A gente já acha esse filho da égua aí já. Ah, não pode xingar. Você levou um tiro e não correu não. É, tem uns que colaboram, mano. Será que tem outros que dão trabalho? Que rapaz, o Rick se empolgou. Já me empolgou pro trabalho aqui, né? E tu tá matando os bichos aí pra trás? É, mas... Ah, deve ser aquele que tá rolando na montanha. Ele tá enchendo aqui, ó. É, e tu não avisa. Ó lá, galera. O viado do Rick ali, ó. E é um macho. Ainda focalizei, Rick, ó. Ah, moleque. Bem louco. Espera aí, para de rolar aqui. Tu atirou em um ou em dois? Em um, é por causa que esse aqui ele bugou lá em cima. O Doc tá preguiçoso. O meu deu 138, o teu deu 137. Ah, aumenta o número aí, vai. Cai com o pé a correr, Rick. Vamos fazer uma caçada produtiva. Já encontramos carneiro macho. Nós temos que encontrar as fêmeazinhas também pra mostrar pra esse porro. Eu acho que é válido, cara, trazer essas espécies aqui pra esse mapa. Já é um bom mapa. Não há o que se discutir. E todos os cantos que se saem desse mapa aqui, dá de se fazer boas caçadas. Tanto nas raposas, nos coelhos. Tem uns que chamou aí pra baixo. Você consegue. Beleza. Eu vou manter a tradição aqui, mas... Cai, que fogo nas costelas do coelho. Eu não sei se ele caiu, mas que tem um buraco nas costelas dele, pode ter certeza. Vamos encontrar os carneiros de Dau... De Dau, não é de Dau, não. Os carneiros de Dau do Rick. É de Dau. É de Dau. É só lembrar pro povo aí. Vai que confunda o nome dos carneiros, não. Os carneiros do Dau do Rick. E pronto. Tá meio perigoso de descer. Por isso que eu tava ouvindo umas pegadas ali, que eu não reconheci um barulho de pisada do Rick. E eu olhei e falei, não, deve ser do Rick. Só pode ser o Rick que tá andando. Ó, tem raço deles aqui. Bastante atividade aqui. Eu pensei que era também, porque tu falou que tava escutando ele, então... É, eu não olhei e falei, só pode ser o Rick que tá andando, mas na verdade é que ele tava andando na encosta. Aqui, ó. Tem raço deles que voltaram ali. Pelo que eu percebi, ô Rick, eles também não andam só nas encostas não, tá? Eles andam no meio do mapa, aqui na parte mais baixa. Ó, tem raço deles fugindo pra cá. É, eu acho que... Ó. Pra cá, não. Tá aí, ó. Bem do teu lado aí na frente. Deixa eu vir atrás do... Do Sem Vergonha do Cuei. Ah, o Cuei caiu, já. Calculei certinho na pistolinha, véi aí. Tome, 147 metros e meio, ó. Ah, moleque. Foi pro saco. Foi pro saco. Foi pro saco. Era uma beleza de orelhudo, mas morreu. Tá, galera, como vocês veem, o Rick tá indo matar aquela que chamou. Rick, tu conta na hora que tu for atirar, tá? Rick, eu vou atirar. Tô falando pra tu. Pode, não? Pode, não pode? Moço, diga que pode logo. Ah, tá. Mata você, vai. Depois eu mato aqui. Eu... Eu acho que o bicho ali é... Se tu encontrar e tu espera a posição de tiro, que eu achei uma aqui também. É que lógico, ela não quis... Já tá na posição. Então calma aí, me dá um... Pode, pode contar o três. Vai, vai. Conta o três. Vai, conta. Um, dois... Três. A gente sempre atira nos três, tá, galera? É uma tradição. Ixi. E quantos carneiros que eram, Rick? Era o maior primeiro. Eu vei, hein? Mas, moço, tu nessa idade tá errando os carneiros de tal. Quando o Daut encontrar, tu vai... O meu dei sorte. Dessa vez eu não quis usar dois, dois, três, não. Eu fui usar só pra ver se caía. Não, não confio muito, não. O Canguru eu caço muito tranquilamente, mas... Level três no tracking dos carneiros do Rick. Deixa eu ver. Do Damos. Ah, do Dau do Rick. Tá cheio de rastro aqui, Rick. Tem elas aqui, ó. E tem umas indo pra aí, nas tuas bandas aí. Esse aqui eu acho que foi a que eu atirei, hein? Eu tenho um ali que eu acho que foi a que eu atirei também. O fato, cara, é que esse mapa aqui você tem que tá bem atento. Porque os bichos se camuflam muito bem. Então, sempre esteja atento à situação. E na dúvida, caia fogo no bicho que ele morre. Deu corpo, pulmão, esquerda e coração. Dei sorte, Rick. Um dá o macho, um dá o fêmea. Mas é nítido aqui a diferença da galhada, tá? Só pro pessoal se situar aí. A fêmea tem um chifre bem discreto ali. Enquanto o macho já é aquele galhão, não. Tu tem certeza disso? Mas, moço, não faça isso não. Porque eu ainda tava calculando a distância. Ah, moleque. Sem metro. Tome bala do coelho. Ah, que sem vergonha. Olha a mancha de sangue lá. Ele não morreu. Tome esse. Agora ele morreu. Como diz, né, Rick? Nossa obrigação é acertar. Ele morrer já é questão do doc. Doc que resolve. Já vou atrás dos carneiros de dao do Rick ali. É só um passo a tempo. Ah, nessa idade tu tá acertando nos corpos do carneiro, moço. Tá doido, né? Tá no pulmão ali, na posição de tiro. Ah, não sei. Então a culpa é da posição. Achei que era da arma. Vai dizer que... Vai ver a arma que tá meio enferrujada. A munição tá fria nesse gelo aqui. Mas, enfim, ó. Pata dianteira e corpo. Ah, moleque... Muitos anos de treinamento, Rick. Dá até sorte aqui nesses orelhudos. Vai, levanta. Dá. O doc não quer levantar. Olha o carneiro, né? Olha lá. Tamanho do buraco. Tá doido. Rick, só tem uma coisa a lhe dizer. Esses tempos aí passam as raposas por essas bandas aqui, tá? Essa beira. Só pra lhe dizer. O Rick não tá matando as carneiras do Dalmoço, então já viu. Eita, bixigueira. Eu achei que foi a tranqueira da raposa. É bem curado. Aqui, galera. Rastro de coelho. Eu tô explorando essa região aqui porque a gente não caçou essas carneiras ainda. Certeza que aquela região que eu marquei ali tem, que é o entorno das montanhas. Que eu já conversei com os meninos que estavam caçando elas. E eles indicaram aquelas posições. Ah, não acredito que tu achou. Tu vai atirar? Não, espera ele morrer. Ah, meu... Então tá. Eu achei uma cítica. Vou cagar fogo nessa filha de quem? Ah, moleque. Dei sorte. Essa amarelona faz um barulhinho. Não é muita coisa não, rapaz. Mas... Dá até sorte. E se no meio do caminho nós achar mais outro com o Henrique? Fale pra mim. Ah, ele nem quis correr dessa vez. Tá louco. Bem no pé da orelha. Só uma dica pro povo que tem caçado. Fiquem atentos. Que tem muito bicho nessa região. Ihuuu. Correu, Henrique. Era uma cíticazinha tão boa. Ah, eu não tô fazendo nada. Apareceu um, atirei. Apareceu outro, caiquei fogo também. Mas nós estamos atrás dos carneiros do Dau. Não esqueça da situação que nós vamos matar os carneiros do Dau que é pro povo ver onde que nós mata o bicho. Tei sorte, Henrique. Caiquei fogo no pé da orelha dela, morreu. Ó, pelo menos a gente tá mostrando que nessa região pra cá tem os carneiros do Dau. Se não tiver, o cara vai achar as cíticas e os coelhos pra tirar de boa. Mas, como é uma tradição, vamos matar os viados do Dau. Ih, rapaz, é outra cítica. Aquele animal tá caído. Aquele animal tá caído, ó. Deve ser a cíticazinha que eu atirei. Ele tá caído. Porra nenhuma, não. Ele vai tomar uma bem na lomba. Viu? Só aparecia a lomba à esquerda, só. Como eu tenho a outra pra coletar aqui, tá bem? Aqui, não custa nada nós atirar nela e dar a volta e pegar a outra que correu pra ali. Nós vamos é pra esquerda mesmo. Só pra deixar claro, nós estamos caçando os carnitos do Dau, tá? Mas enquanto o Dau não deixa os carnitos dele virem pra cá, nós vamos derrubando os outros bichos. Corpo, pulmão, coração, 184 metros. Dei sorte aqui, ô... O Rick. É assim, né? Né? Fazer o quê, né? A gente caça um bicho. Enquanto ele não aparece, a gente passa fogo nos outros. É uma tradição. A gente mata pelo menos todos. Pelo menos todos. É. E, rapaz, tá uma viadagem de cítica correndo aqui pra tudo que é lado. Só encontra o rastro dele sujendo. Vamos pegar aquela fêmeazinha. Era por aqui assim que ela tava. Eu falei pra tu que ela tava por essas bandas, eu dei o intestino. Na verdade, eu imaginei que ela tivesse caída, o Rick, quando eu olhei. Tive dúvidas. Eu não gosto de atirar nos animais quando já estão caídos com um tiro, né? Eu atirei na outra ali na frente, mas nada impedia dela ter corrido pra essas bandas de cá, que o Doc é meio doido quanto aos rumos aí. E se fosse essa questão... Eu não faria o segundo disparo, né? Se o animal tivesse caído, eu esperei ele morrer. Mas depois de uma série de milha e não milha, conferida e tudo, decidi que ele tava vivo e que ia tomar mais um. Mas tome fogo no meio das costelas. Eita, não morreu não, mas é um forte candidato a isso. Falar nisso, moço, meu vizinho tá com o pé mais pra lá do que pra cá, moço. 171 metros, corpo e intestino. Ah, eu... Vamos atrás da outra. Não é de brincadeira, moço. Cabe até gente boa, mas parece que ele não escapa dessa forma. Mas é só pra deixar aqui o nosso sentimento. Não é brincadeira esse negócio da saúde. Mas, enfim. Vamos que vamos. O Rick, tu que já caçou um monte de viado, que bicho que tu queria que lançasse aqui, moço? Tem alguma ideia assim ou não parou pra pensar no assunto? Não parei pra pensar no assunto. Então comente outra coisa. Os cabos que tá chegando agora no The Hunters, só pra caçar esses viados que lançou agora, o que que tu tem pra dizer pra esse povo? Qual é que é uma dica boa, hein? Tem pelo menos todos. E colete. Se não coletar, não dá foto. Fala aí. Tem que coletar. Senão o Doc ainda manda mensagem. É lito, é lito. É que eu não tenho sorte de ir atrás. Então não atire no bicho, não. Se atirar, né, Rick? Tem que coletar. Se atirar, tem por obrigação coletar o bicho. Foi por essas bandas aqui que eu atirei naquela cita. Eu tô ficando nervéia, né, doido? Foi por aqui. Deve ser esse aqui. Não foi aqui, nem aqui, nem aqui. Foi esse, ó. Deu corpo. E tem raço de sangue aqui, ó. Ela correu pra essas bandas daqui. Ah, que kiffi. Mil e anos de rastreamento. E você vai ter de bisão aqui? Passou por aqui. Não, moço. Eu não vou matar o bisão. Ah, mata. Eu acho que eles estão perto. Que ele? Mata o bisão, hein, que tu tá de 45,70. Eu tô de 85,70. Eu vim pra matar só os viados do Dal. Ou os carneiros dele lá. Opa. Opa, nada, moço. Mate o bicho e pare de fuleraar. Eita, doido. Perdeu o jeito da coisa, moço. Carneiro do Dal, moço. Rick, eu vou atirar. Ah, tá de brincadeira comigo. Eu não gosto de atirar no bisão de 85,70. Eu não gosto, eu não gosto. Vai sair agora um monte de bicho pra cá. Não sei se eu entendo. Rick, eu não? Eu não quero atirar naquele bisão, Rick. Eu já falei pra cunha, Rick. Eu já falei pra cunha, Rick. Eu não quero atirar. Mas se ele ficar ali, eu não tenho escolha. Dei mais um só pra garantir, né? Tá fazendo nada. Eu não confio muito no amarelão, não. Por isso que eu mandei mais um, tá? Rapaz, olha os carneiros do Dal. Não, moço. Espere, aguente um pedaço aí. O primeiro deu corpo e uma plata. Então o outro já deu sorte. Deu 113. Rapaz do céu. Deixa eu subir numa pedra aqui. O Rick tá judiando com os carneiros do cabo ali, moço. Pera aí, Rick. Rick, pera aí. O outro deu corpo, pulmão, pé, uma plata. Morreu também, galera. É só porque os carneiros do Dal do Rick... Os carneiros do Dal do Rick tá vindo pra cá. E eu tô de 12x, moço. Ela não é muito recomendada nessas ações rápidas, entendeu? O Caba tem que ter uma certa malícia pra manusear. A 3940 é mais recomendada pra esses momentos de ação aqui. Mas eu não trouxe a escopo 3940. Rick, eu acabei de acabar de achar a viada ali, moço. Que eu tava atrás. Mas, moço, o Dal soltou os carneiros pro seu lado aí, rapaz. Ó, só pra mostrar pro povo. Marreu. Rick, nessa brincadeira, nós já matamos 16 bichos, Rick. Tá louco, hein? Tá muito matador, moço. Fugiu um Cuei pra esquerda, um pra direita, um Cítica. Tem alguma coisa pra nós atirar, não? Será se não? Nem naquele pé de árvore ali. Ô, Rick. Rick, nossa caçadinha tá até boa, Caba. Mas eu achei um Oreiudo ali, galera. Eu vou matar aquele Oreiudo. Vou mostrar os carneiros de Dal do Rick. Tá demorando muito pra focalizar, galera. Não tem muita paciência, não, entendeu? Eu miro e espero, não focaliza. Derruba e espero o próximo pra focalizar. Rick, me diga o rumo que os carneiros de Dal correram. Ah. Então tá. Então fica a dica pro pessoal. Caça nessas bandas aqui que tem bicho pro Caba atirar. É isso, Rick? Tem. Aí, viu? Sabia que o Rick ia falar isso. Então tô aqui pra dar um apoio moral. Galera, um abraço aí pros companheiros do I-Lord. Que com certeza teve um imprevisto. Que a gente tinha combinado fazer uma caçada nos carneiros do Dal do Rick junto aqui. Mas... O Caba não apareceu não. Acho que deu algum B.O. E... O seu Eduardo também, rapaz. Eduardo Aldo e o companheiro Nemias. Os Caba tão jogando lá no Call of Wield. O novo The Hunter. Mas de vez em quando eles aparecem aqui com nós também, entendeu? Ah... Deixa eu ver... Correu um carneiro de Dal pro lado do Rick. O Rick tá com os carneiros de Dal tudo lá, ó. Tô. Ah... E os Cidicas também. Tem os Cidicas ali. Tá com os Cidicas também. Então, tá. Correu uma musa nessas bandas aí, Caba. Passou uma musa aqui, Rick. Cadê a musa? Calma aí. Não, mas... Tu não pode falar um negócio desse, não. Tanta violência é essa. Eu não queria atirar. Só atirei porque tu insistiu muito. Mas eu não ia atirar nela. Quer dizer... Tinha uma chancezinha. Pouca mais tinha. Ah, sem vergonha. Eu compensei, Rick. Atirei numa homoplata dela. Ela não caiu, não. Tá subindo morro ali. O jeito é nós ir lá. Vai. Vou derrubar essa musa aqui. E daí a gente finaliza a caçada. Mas pelo... Pelo que a gente viu, toda essa região aqui é uma boa opção pra caçar esses bichos, né, Rick? Sim. Tem bastante. Então tem bastante. Até o bicho tem quantidade. Lembrando, né, que é lançamento da espécie. Então o The Hunter sempre... Sempre solta uns bichos a mais aí quando é o começo do lançamento do animal. Então quem quiser se dedicar um pouquinho mais nesses primeiros dias tem até um resultado melhor, né? Até uma quantidade maior do que... Do que daqui a alguns dias, né? Daqui a umas duas semanas, uma semana, sei lá, o The Hunter acaba diminuindo um pouco as espécies. Até lá, boa sorte pro pessoal. Acredito que mesmo sendo um animal repetido, né, como o pessoal costuma dizer, é válido da caçada. É uma diversão garantida caçar os carneiros. Sem contar que esse mapa de White Heim aqui é um mapa muito bacana. E é isso. Rick, valeu pela caçada por ter aberto o mapa e tá com a gente aí nessa empreitada. Valeu? Eu derrubei a musa aqui, dei sorte, acertei a homoplata dela e ela morreu. Tá, moleque, dá um sorriso. Aí, ó. A deitadura da bicha ali. Ah, moleque. Beleza, Rick. Valeu, cara. Um abraço aí. Fui.